Quem nunca teve aquela sensação de queimação no estômago? Pois é, este desconforto pode ser um alerta do seu organismo. Doenças como bactérias, gastrite, úlcera e até câncer podem se manifestar desta maneira. Alguns alimentos também podem aumentar a acidez do estômago. Pimenta, refrigerantes, bebidas alcoólicas, farinha e até aquele cafezinho saboroso são alguns deles. Azia e queimação também podem ser sinais de que seu estômago está estressado. A correria do dia a dia nos obriga a ter uma má postura alimentar. É muito difícil ter tempo de sentar-se à mesa para fazer uma refeição tranquila, por exemplo, sem a interferência de ligações, mensagens e e-mails e até conversas paralelas que atrapalham a mastigação. Hoje a rotina é correr, correr e comer mal e alimentar-se mal. Então as refeições deixaram de ser tranquilas, os fast food estão sendo cada vez mais adequados à nossa rotina. Esta dona de casa precisou reeducar a alimentação para ter uma vida mais saudável. Eu tirei o açúcar, gordura e diminuí mesmo a quantidade, passei a comer mais verduras e frutas. E quem toma antiácido para aliviar aquela dorzinha também precisa tomar cuidado. A automedicação, além das vezes ela ser indevida, ela pode mascarar uma doença e deixar de influir para o tratamento e prognóstico de determinada patologia.